No último vídeo eu te falei sobre o CDB do Banco Itaú aqui e nesse vídeo mais um tipo de investimento do Banco Itaú também, a LCI do Banco Itaú. Os bancões estão aí desesperados para trazer novos investimentos, bons investimentos aqui para os seus clientes, porque muito do dinheiro que ficava nos bancões estão indo para os corretores, que é sim o melhor lugar para a gente investir. Então levando isso em conta, eles estão trazendo aqui novas opções aqui para que você fique com o seu dinheiro lá e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre uma das novas opções que a gente tem. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir e ajuda a gente aqui a crescer, o canal a crescer cada vez mais. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like também e se você quiser receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo, é só ativar ali o sininho. Então vamos lá pessoal, antes da gente começar aqui, para você já entender esse investimento aqui, se ele vale a pena ou não, se funciona ou não, só para te contar aqui que há alguns anos atrás eu estava começando a investir, há vários anos atrás na verdade eu estava começando e na época também me ofereceram uma LCI de um grande banco, eu não vou citar nomes aqui, mas para você ter uma ideia lá na época, essa LCI, eu vou explicar ainda o que é isso, ela rendia aqui 70% do CDI, o que significa falar que essa LCI rendia quase o que a poupança rende hoje. Então era um péssimo investimento, aquilo ali era feito levando em conta que a maioria das pessoas não entendia nada de investimento e achava que estava fazendo uma boa escolha. Mas hoje com tanta informação por aí, a coisa está mudando e tem que mudar, porque muita gente já tem informação fácil espalhada por todo lugar aí e as pessoas já tem conhecimento para saber o que é bom e o que é ruim. Então entendendo aqui primeiro o que é uma LCI pessoal, uma LCI é uma letra de crédito imobiliário. Esse aqui é um investimento bancário também, só os bancos aqui podem emitir essas letras e ela tem uma parte muito importante aqui, porque nesse caso o banco vai pegar dinheiro para as pessoas que têm poupança, que têm um dinheiro ali, não o investimento poupança, mas sim que poupam, que têm dinheiro ali guardado nas suas contas, vão pegar esse dinheiro e emprestar para o mercado imobiliário. E como uma forma aqui de dar um incentivo para as pessoas entrarem nesse investimento, o governo acaba tirando o imposto de renda aqui. Então esse é um bom investimento aqui que não tem a cobrança do imposto de renda. Lembrando que só por ser uma LCI não quer dizer que ela seja boa. Você viu aqui o caso aqui que eu já contei, que eu estava numa LCI que era ruim. A gente tem que entender realmente quanto que aquela LCI vai render. Nesse caso aqui, a LCI que eu estou falando é a LCI DI. O que significa esse DI, pessoal? Que ela vai render de acordo com o CDI. O CDI é uma taxa ali que está sempre muito próximo da taxa Selic e nesse momento ela é 12,65% ao ano. Então, só para você entender aqui, se a gente tem 100% do CDI, a gente tem exatamente essa taxa. Se a gente tem um valor ou acima ou abaixo, a gente tem que fazer a conta aqui para saber exatamente qual vai ser aquele rendimento. Como aqui a gente não tem a cobrança do imposto de renda, esse aqui já vai ser o valor aqui. Quando a gente fizer essa continha aqui, já vai ser o valor que você vai receber líquido na sua conta com o valor que você tiver investido mais o lucro. Falando aqui já da rentabilidade, a gente já entendeu aqui que vai ser uma porcentagem do CDI. A gente tinha três opções lá no Banco Itaú, três novas opções, que eram os rendimentos de 93% do CDI, 94,5% e 96,5%. Essas opções podem mudar ao longo do tempo e pode ser que você esteja vendo esse vídeo em uma outra época e pode ter menos opções ou mais aqui. Mas a mais comum e que está ficando sempre aqui na plataforma é a LCI, que rende aqui 94,5% do CDI. Fazendo a continha aqui para a gente já saber quanto que ela vai render, a conta é bem simples, pessoal. É só pegar essa porcentagem, 94,5%, transformar ela em decimal, ou seja, dividir por 100 aqui e multiplicar pelo CDI do período, que é 12,65%. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter, olhando aqui na minha colinha, 11,95% de rentabilidade a líquida, já descontando tudo aqui que deveria ser descontado, que no caso não é nada aqui porque não tem imposto de renda, 11,95% de rentabilidade ao ano. Fazendo uma conta aqui com R$1.000, e para deixar mais um detalhe aqui, pessoal, o mínimo desse investimento aqui são R$5.000, tá? Mas aqui eu vou fazer primeiro a conta aqui com R$1.000, então com R$1.000 investidos nesse investimento, lembrando que não é possível, mas você teria aqui R$1.119,50, que é o fim de um ano. Agora fazendo a conta aqui, com os R$5.000, que é o mínimo que você consegue investir aqui hoje, você teria R$5.597,50 aqui. Então daria aqui R$598, aproximadamente, de lucro em um ano. Se a gente comparar com o CDB aqui, que rende 100% do CDI em um ano, a gente teria aqui de rendimento, comparando aqui com o CDB, pessoal, que pode ser até o do Itaú aqui, que rende 100% do CDI, fazendo a equivalência aqui para um ano, a gente teria aqui no rendimento da LCI, o mesmo que 118% do CDI aqui, então seria um CDB que rendesse aqui 118% do CDI. Então é muito importante que a gente faça essas contas aqui para entender qual rende mais, qual é o melhor para você naquele momento e qual faz mais sentido. Lembrando que aqui embaixo do vídeo eu vou deixar uma planilha automática aqui para você fazer o cálculo aqui, levando em consideração o quanto de dinheiro você tem agora, qual a porcentagem do CDI, qual o CDI que você tem agora também. Então vai estar tudo aqui embaixo e como usar ela também. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui em cima onde eu mostro isso em detalhes, não vou colocar nesse vídeo para ele não ficar muito grande. E mais um ponto aqui muito importante que é a liquidez dessa LCI aqui no caso, pessoal. Ela aqui você não consegue tirar aqui antes de 3 meses, antes de 90 dias. Então se você investir hoje, você só vai conseguir sacar ela por 90 dias. Quando acabar esses 90 dias aí, você pode manter o investimento lá rendendo, ou se não, sacar aí com o seu lucro. E outra coisa importante é que você vai ver aqui, eu vou te mostrar na parte prática aqui, que ela vai ter um vencimento, mas esse vencimento é o momento em que aquele investimento não vai mais existir. Então você vai ter, esse dinheiro vai cair automaticamente na sua conta, já com o lucro, já com o que você tiver tido de rentabilidade, mas a partir dali você tem que procurar um novo investimento. Então recapitulando aqui para não ficar confuso aqui, você só consegue tirar o investimento depois de 90 dias, então seu dinheiro está travado aí por mais ou menos 3 meses. Depois você pode ficar com o dinheiro ou sacar o momento que você quiser. Lembrando aqui que quando chegar o vencimento, você tem que procurar outra LCI, outro investimento, porque aqui o dinheiro vai ser mandado diretamente para a sua conta corrente. E reforçando aqui que você, para fazer esse investimento, você tem que ter saldo na sua conta, né? Coisa óbvia aí, mas muita gente às vezes pergunta, tem essa dúvida, você tem que ter o dinheiro na conta corrente do seu banco também, caso você seja correntista aqui desse banco. Vou te mostrar lá agora como encontrar esses investimentos, mas se você está precisando aí de uma ajuda aí na parte prática para te ajudar mesmo, para tirar todas as suas dúvidas, eu vou deixar aqui embaixo o meu curso aqui de investimentos. É literalmente aí como se eu estivesse do seu lado te ajudando aí a melhorar, a melhorar sua rentabilidade, a conquistar todos os seus sonhos aí. Então clica aqui depois para você conhecer aqui na parte de baixo do vídeo. Ele se chama Vida de Investidor e é realmente um curso que pode mudar a sua vida. Aqui embaixo também vai ter o meu contato e o contato da minha equipe aqui. Se você tem um valor acima de 300 mil também, eu consigo hoje estar bem próximo de você aí, te ajudando a fazer os investimentos na prática e de uma maneira gratuita. Então aqui pessoal, o seu aplicativo, se você tem conta, ele vai abrir automaticamente aqui nessa página, então a gente vai vir aqui em produto. Na aba de produtos a gente desce aqui e a gente vai achar aqui a parte de investimentos, então é só clicar aqui para você ir aqui para a parte onde a gente vai fazer os investimentos. Geralmente aqui costuma ter uma pergunta aqui de perfil de investidor, né? É um questionário, então responda aqui da melhor maneira possível, dando informações aqui que são reais para o seu perfil de investidor ficar certinho com o que você consegue aí, seu perfil de risco aí, para você não fazer investimentos aqui que não são do seu perfil. Agora descendo aqui, a gente vem em quero investir e depois disso a gente vem aqui em CDB e renda fixa. E aqui descendo aqui, pessoal, vai estar a nossa LCA aqui, está falando aqui que ela é isenta de imposto de renda. Pode ser que tenha também aqui uma LCI no momento que você estiver assistindo esse vídeo e vendo aí na prática, mas LCI e LCA são praticamente as mesmas coisas aqui. A diferença é que uma, você vai estar emprestando dinheiro aqui para o mercado imobiliário, que é o caso da LCI, e aqui nesse caso a gente vai estar emprestando para o agronegócio, mas é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Aqui, pessoal, a gente tem algumas informações aqui, que é a aplicação mínima, os 5 mil reais, um vencimento aqui que vai ser em 19 de 8 de 2022, então bem curto aqui, nessa data aqui o dinheiro já vai cair automaticamente na sua conta, e aqui embaixo a gente tem opções mais longas, com vencimentos mais longos. Aqui a gente tem a rentabilidade, que é o 94,5% aqui do CDI, que vai dar exatamente os 11,95%, e aqui o prazo de resgate, que é só após 91 dias. Entrando aqui, a gente consegue ver mais alguns detalhes aqui sobre o produto, ele vai explicar aqui, letra de crédito do agronegócio, um título de renda fixa, isento de imposto de renda, então leia aqui para você entender mais sobre ele, a gente já falou muita coisa aqui. Aqui o emissor, que é o Banco Itaú, aplicação, horário limite de aplicação e horário de liquidação, que é quando você pedir o seu saque, então tem que pedir aqui até antes das 5 horas, vencimento, aqui falando que ele é isento de imposto de renda, resgate, informações que a gente já falou, e aqui ele não tem o IOF, no CDB a gente viu que a gente tem o IOF, aqui nesse caso a gente não tem, mas também você não consegue fazer esse saque antes de 30 dias, então de qualquer forma não iria ter. Então clicando aqui em quero aplicar, ele me dá essa informação aqui, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no final de semana, então não tem como eu aplicar nesse momento, mas seria só clicar aqui em continuar, no caso aqui eu iria agendar, então aqui é só colocar o valor, por exemplo, colocar os 5 mil reais aqui direto, aqui ele está mostrando o saldo em conta aqui, então eu teria que colocar mais dinheiro para aplicar aqui, porque ele já ia buscar desse valor, a minha conta nesse momento está com 1.300 reais, então não teria como aplicar. Mas aqui era só isso mesmo, esse botão já ia ficar laranja, era só clicar aqui para você fazer o seu investimento. Manda aqui nos comentários aqui se você gostou desses novos investimentos que estão aparecendo aí, os bancões realmente indo atrás de entregar melhores opções para os seus clientes, para os seus investidores. Manda aqui nos comentários se você já tem conta, se você já está investindo em algum deles também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir! Música Música Música